Estamos de volta e em 2023 o PIX se tornou o meio de pagamento mais usado do Brasil. E em função disso, os crimes envolvendo a plataforma também cresceram. Por isso, a contratação de seguros contra golpes disparou de um ano para cá. O alvo é sempre o mesmo, o celular. O objetivo? Fazer transações via PIX. O empresário em São Paulo perdeu mais de 700 mil reais. Eu estava dentro da empresa vindo para fechar, entrou duas pessoas que eu não conhecia e me renderam com armas. Assaltos, sequestros, golpes. Por mensagens, ligações, os bandidos buscam mais alternativas para lucrar via PIX. O medo tem feito com que cada vez mais pessoas contratem seguros para esse tipo de crime. Só em uma instituição bancária, o aumento foi de 83% em um ano. Antigamente, as transações, a maioria delas aconteciam através do presencial no banco. Hoje em dia, grande parte ou todas as transações acontecem via aplicativo. Então, se percebeu essa necessidade e por conta disso se criou esse novo tipo de seguro. O valor do seguro varia de acordo com a cobertura. Para quem não pode pagar, algumas dicas ajudam a se proteger. Eu vejo as pessoas andando na rua, teclando no celular ou usando o celular para alguma coisa. Nesse momento, o seu celular está desbloqueado. Se alguém passar com uma bicicleta, passar correndo e tomar o seu celular da sua mão, ele vai ter a primeira barreira de segurança rompida, já que é a senha de autenticação. Então, ele vai estar com acesso a tudo que você tem no celular, inclusive, eventualmente, a sua aplicação de banco. Então, o seu celular está com acesso a tudo que você tem no celular.